E aí galera, beleza? Michel Oliveira aqui, onde eu tô hoje? Tô aqui na Caracic Guitars Acompanhando a fase final Da minha nove cordas aqui, ó Tô em choque Olha que legal Muito legal Lucas tá ali, tá dando aula, tá dando Uma ripa ali Eu tô com essa cara de trampo Vim direto no trampo, ele, mano, tô acabando Você não vai vir não? Foi boa E aí tamo aí, ó Olha isso Demais, demais, demais Ah, bicha, não, olha a câmera aí Ferradão, aí sim Isso aí, só isso aí Isso aí, só isso aí Tá bom Tá bom É, tem que ficar assim Pode pegar até um pouquinho da fresa Da lâmina, no gabarito Olha o capricho do trampo Da Caracic Guitars, velho Pelo amor de Deus Tampo de embuia Olha que linda essa embuia Corpo de mogno, braço de mogno Ele tá na parte final, né? E ele acabou de parafusar os MGs aqui Acho que ele vai pra parte elétrica logo menos E ele me chamou pra ver como é que tá esse resultado final Olha A frente dela é toda de embuia E a parte de trás é toda em mogno Deixa eu ver se eu consigo levantar ela aqui Sem fazer nenhuma merda Olha que legal isso Legal A tampinha ali da parte elétrica é magnética, né? Com os imãs Olha isso Tá demais, né? Coisa linda Olha a ponte Olha esse detalhe Olha a pronta ali, né? Fala galera, tudo bom? Olha Aqui, Caracic Guitars Processo Na verdade, processo não Isso aqui, ó Momentos finais da construção Da guitarra nove cordas Modelo Tupã Do Michel Oliveira Guitara super especial, né? Única Como todos os programas que eu faço, na verdade E... Agora falta muito pouco Aliás, o que que falta? A parte elétrica, né? Vamos lá Na hora aí Que vai ser muito simples Porque como o Michel usa LMG Ele é artista em LMG Os captadores têm ligação sem solda Pra maior parte da elétrica aqui Vai ser bem tranquilo de fazer É... Pestando A pestana Amanhã mesmo Eu termino de confeccionar a pestana Ela vai ser bem interessante Porque ela vai ser uma pestana líbrida, né? Vai ter três de... Cavidades Tradicionais de guitarra de seis cordas Como cavidades pra corda Pra encordoamento de contrabaixo, né? Isso é muito bacana É... Feito isso Uma... Por uma questão estética Vou fazer uma tampa Com a mesma madeira, né? Com a mesma embuia Pra fechar aqui o tensor E... Regular a guitarra Que eu... Pelo meu feeling aqui Pela minha experiência Vai ser muito fácil Regular essa guitarra Ela... Todo o processo aqui de retífico A nivelamento dos traços Foi... O mínimo... Foi o menor possível Os traços foram muito bem instalados Então tá muito fácil agora De finalizar esse instrumento Maravilhoso, né? Eu gosto desse... Uma coisa eu acho que é fantástico Muito legal de falar É essa distinção Entre a frente toda e embuia Aliás Toda a frente Feita com uma peça só de embuia, tá? Eu consegui desdobrar essa peça em várias É só uma... É só uma única peça De embuia Que se transformou Em escala, tampo E a soleta E depois Ainda uma sobra do tampo Foi veio pra parte elétrica Né? Pra tampa da parte elétrica Que ela, inclusive Lá... É feita exatamente É só uma tampa com ímãs Né? Então ela... Muito fácil de... Colocar e tirar, tá? E não cai O pessoal pergunta Mas você pode dar pancada Literalmente Que na perda do instrumento Não vai cair essa tampa, tá? E... Toda a traseira do instrumento Em mognum Uma madeira que eu sou muito fã É uma madeira... E principalmente esse mognum No braço Que é um mognum Que eu guardava há muito tempo Aqui na oficina Já É... E ela tem uma madeira Muito antiga da minha cidade E é... Muito estável essa peça aqui Pra... Para o braço de nove cordas A gente busca isso, né? Eu fiz... Confeccionei É... Vale ressaltar também Com alguns detalhes de projeto Né? Eu confeccionei aqui Em alumínio É... Aeroespacial Essa peça Pra... Fazer o string through Né? Pra passar as cordas Através do corpo, né? Isso aqui eu acho que é um detalhe Que esteticamente é maravilhoso E fica muito prático, né? De atravessar as cordas E... Como eu vou trabalhar com cordas De diâmetros muito diferentes É... Não fica aquela coisa De buchas pequenas E buchas grandes Misturando aqui atrás Eu acho que fica mais homogêneo Com uma característica Bem bacana, né? É... Aquele acesso Que eu sempre faço Meus instrumentos aqui É... Rebaixado aqui Mesmo Brunce parafusado Eu tenho acesso rebaixado E... Com a entrada pro Jack Né? Angulada Que o músico pode tocar sentado Na... No sofá Nossa, isso salva No banco E sem problemas, né? O Jack sai pra cima Aqui Você pode também usar Jack em L Tranquilamente Pra quem gosta, né? Então tá muito fácil De... É... Só partir pro abraço Só partir pro abraço Agora o Michelzão Nós Tevisor dairmi... Te Kollegin... Que você pode achar Que você pode achar A CIDADE NO BRASIL